O som que você vê. Canal DJ. O som que você vê. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é um pouco de poder você consegue me sentir você consegue me sentir em mim não 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau